Chora meu cavaco, fala meu banjo, essa você não pode perder, música Amizade do Fundo de Quintal pra você pegar com as notas certinhas, bacaninhas, bem devagarinho pra você tocar junto comigo e aprender esse hino que você toca nas rodas de samba e os amigos se abraçam, aquela resenha é coroada no seu churrasco todo mundo canta junto, é o ápice do churrasco, né, a amizade então você que não é inscrito já se inscreve aí no Projeto Cavaco de Churrasco onde eu te ensino como tocar cavaquinho, aqui você aprende músicas fáceis pra tocar no cavaquinho essa música já tem um pouco mais de acordes, porque eu sei que muita gente toca com notas diferentes, tons diferentes então vou passar aqui uma pra você, mais que original, fundo de quintal, certo? pega seu cavaco, pega seu banjo pra gente tocar juntos, se você tiver interesse em adquirir essas cifras e as outras que eu toco aqui no canal, tem aqui no link da descrição junto com um dicionário completo de acordes certo? vamos junto, tamo junto, Projeto Cavaco de Churrasco, a amizade vamos lá então, Projeto Aprender a música do fundo de quintal uma das músicas mais pedidas e mais tocadas na roda de samba vou começar arriscando só, você vem na contagem comigo meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você em volta de samba, mandou, me dizer com outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar, com toda a nossa amizade esclarecendo a verdade, sem medo de agir em nossa intimidade, meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você em forma de samba, mandou, me dizer com outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar, com toda a nossa amizade esclarecendo a verdade, sem medo de agir em nossa intimidade em nossa intimidade, me sigo menor me sigo na vida que eu contorei encontrar novos um, um mundo melhor com você tive certo o que jamais falei mas ganhei-me com a força, tornando maior a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir somos verdade nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Amigo Você que ficou até o final, te agradeço Gostou dessa música que eu selecionei pra você coroar sua roda de samba? Essa aí não pode faltar, né? Não pode de jeito nenhum, é o ápice do churrasco Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido Vamos junto, tamo junto Esse é o Projeto Cavaco de Churrasco Espero você inscrito Deixa aquele seu like pra dar aquela moral, certo? Vamos junto, meu cavaco Vamos junto, meu banjo